No centro e nos bairros as guias são rebaixadas. Onde tem faixa de pedestre, o acesso a cadeirantes é facilitado. Uma obrigação prevista em lei desde 2007. Ainda este ano as calçadas serão padronizadas, incluindo a colocação de piso especial para cegos. Evandro é um dos 70 mil moradores de São José dos Campos com algum tipo de deficiência. Ele reconhece a qualidade da infraestrutura, mas afirma que nos prédios públicos ainda há muito o que fazer. Você chega num prédio para levar um documento, pagar uma coisa que você é obrigado a pagar, você nem tem como ser atendido. Muitas vezes eu sou atendido na porta, na calçada. Prova para tirar a habilitação eu tive que fazer na calçada. Nós estamos com vários projetos em andamento, a pedido das próprias secretarias. Nós temos a Secretaria de Educação, Educação fez adequação interna dos seus prédios em 25 escolas. Todas as reformas dos equipamentos nós estamos acompanhando, principalmente as que vêm os pedidos até aqui. E os pedidos de adequação nós fizemos já em conjunto com vários equipamentos, aí a Câmara Municipal, o Parque Tecnológico, o próprio passo, equipamentos do esporte, já para adequar esses espaços, para que todas as pessoas tivessem acesso. No transporte coletivo, dois terços dos 375 ônibus são adaptados. A partir de fevereiro, segundo a Prefeitura, todos estarão equipados com plataforma de embarque. São José dos Campos conta ainda com 16 vans e micro-ônibus que também fazem o transporte de deficientes com hora marcada, buscando-os em casa. Frota que deverá aumentar cerca de 30% ainda este ano. Além disso, dentro de três meses deverá ser inaugurado, neste prédio, um centro de reabilitação. Medidas que aumentam a acessibilidade. Mas o principal obstáculo ainda continua intransponível. A falta de respeito. Na semana passada, o delegado Damásio Marino estacionou em uma vaga destinada a deficientes e agrediu com coronhadas o cadeirante que pediu explicações. O policial foi afastado do cargo. Para este sociólogo, ignorar o direito dos outros já faz parte da cultura do brasileiro. Isso tem uma raiz cultural bastante antiga no Brasil. Quer dizer, é um país onde as relações pessoais valem mais do que as leis abstratas, que valeriam teoricamente para todos. Então, eu, é o velho, sabe com quem está falando? Quer dizer, eu me sinto com maior direito, com mais direito do que o outro. Acho que a gente tem que, em primeiro lugar, começar a pensar numa dimensão de direitos coletivos. Começar a pensar numa dimensão de bem comum. E fazer com que as pessoas respeitem essas leis. Seja por educação, seja por algumas sanções. Multas, por exemplo. O exemplo também é sempre bom a gente colocar. Ele tem que vir muito de cima, porque como eu vou agir corretamente, ou vou me sentir obrigado a agir corretamente, se quem me governa não age corretamente. Em cinco anos na cadeira de rodas, Evandro também já foi desrespeitado. É o que ele chama de deficiência moral, que só vai acabar se o exemplo vier do berço. Por exemplo, nos supermercados, aí você vê um pai descendo com um filho, e ninguém tem deficiência ali, você tem, na hora, vem na minha cabeça, que filhos esse homem está deixando para o nosso mundo, né? O que é exemplo? Porque a gente segue o exemplo maior, que é nossos pais. E você vê uma criança vendo o pai estacionar numa vaga, aí é preocupante, porque outros cadeirantes virão, outras pessoas virão, e vão continuar sendo desrespeitados, né?